Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Bitdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, galera, dessa vez tô trazendo pra vocês aí simulador de autoescola em casa, isso mesmo, galera, eu montei um simulador de autoescola aí, vocês vão ver aí como é que é, mano, será que eu passei na autoescola, hã? Será que eu passei? Vamos ver! Fala então galerinha, beleza? Aqui eu já tô no nosso simulador, tá? Não é nenhum G29, nem nada da Logitech, mas é um simuladorzinho aí bem bom, tá ligado? Um volantezinho da Genius aí que dá pra quebrar um galho. Então vamos jogar aqui, galera, o nosso City Car Driving, simulador de autoescola praticamente, né? Então vamos começar aqui, Driving School Student, como vocês podem estar vendo, tá? Vamos começar fazendo o teste do zigue-zague, que é o que todo mundo conhece aí nos Estados Unidos, né? É o teste aí mais conhecido dos Estados Unidos, que é o que a gente tem que andar em zigue-zague com o cone, tá? Eu acho que já tá tudo certo aqui, eu já tentei dar uma jogadinha aí, galera, como vocês viram aí as estrelas, tá? Já tentei dar uma jogadinha, eu acho que tá tudo certinho, então bora lá! Então galera, já chegamos aqui na nossa fase, como vocês podem ver, o volante você vira muito pouco e ele vira muito no jogo, mas isso é uma coisinha que é só eu me cuidar que tá tranquilo. Então tá, vamos começar aqui. Stop before, tá. A gente tem que ligar o carro, né? Inicialmente, então vamos apertar a embreagem, vamos ligar o carro. Aí, o freio de mão tá ligado, vamos tirar o freio de mão, vamos botar em primeira marcha, beleza. Agora vamos ir acelerando devagarinho e vamos indo, né? Aí, beleza. Continue seguindo a rota agora. Beleza, eu tenho que fazer o zigue-zague, né? O primeiro teste, mano, não sei se é... não, não é tão difícil não, né? É o zigue-zaguezinho básico aqui que toda... que toda autoescola... Aí, ó, consegui, ainda apaguei o carro no fim, beleza. Essa foi tranquila, esse teste foi tranquilo, eu fiz uma estrela só. Eu fiz uma estrela só, mas é isso aí, mano. Teste do zigue-zague feito de primeira, beleza. Vamos para o teste do rio, beleza. Vamos para o teste aí que a gente tem que parar o carro no morro, tá? Esse aqui, pelo que eu lembro, é um pouco mais difícil. Olha, trocou de carro ainda, hein? Trocou de carro aqui, vamos ver. Trocou de carro, né? Nossa Senhora, mas beleza, bora lá. Vamos ligar, então, o nosso carrinho aqui. Tirar o freio de mão. Opa, me esqueci que tem que botar em primeira, né? Beleza, vamos lá. Beleza, parei antes. Agora a gente tem que parar ali em cima no morro e botar o freio de mão, beleza. Eita nóis, já apaguei o carro, hein? Beleza, botei o freio de mão. Beleza, parei. Ah, não, não parei, não. Não parei, não, velho. Vixe, mano. Beleza, parei aqui. Agora vamos aqui. Aí, agora sim. Beleza, botei o freio de mão. Botei o freio de mão, não preciso mais segurar o freio do pé. Agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que soltar a embreagem, tirar o freio de mão e acelerar. Vamos lá. Ah, mano, acelerei tudo. E não foi, cara. Que desgraça. Vamos tentar de novo. Eu entendi, galera. A gente já tem que estar acelerado um pouco para o carro não apagar, entendeu? Aí, beleza. Freio de mão, beleza. Estamos na mesma situação de antes. Beleza, vamos lá. Nossa, mano, é muito apreensivo, hein? Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Passamos do teste do morro! Passamos o teste do morro, hein, galera? Passamos o caralho! Agora, reverse parallel parking. Beleza, vamos lá. Vamos para o reverse parallel parking. Como é que é esse teste, mano? Esse teste... Ah, tá. Mesma merda, como sempre, né? Tirar o freio de mão. Primeiro, acelerar e ir. Beleza. Beleza, continue com o exercício. Beleza. Ah, mano, o meu carro vai ficar apagando, moleque. Beleza. Stop and reverse into the spot. Beleza. Será que eu tô fazendo certo, mano? Ah, mano, bati no cone, cara! Então, agora eu vou mais pra cá aqui, ó. Que aí já fico preparado, tá ligado? Que já fico preparado. De marcha a ré. Nossa! Ah, bati no cone de novo, mano! Mano, é muito difícil. Beleza. Continuo com o exercício. Ah, que ridículo, velho! Beleza, marcha a ré. Agora, mano, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir devagarinho. Tá. Beleza, eu vou parar aqui, mano. Eu vou ter que apelar, galera. Vou ter que apelar. Me desculpem. Nossa, cara, agora eu posso ir pra frente, tá ligado? Posso ir um pouquinho pra frente. Ah, eu não sabia que dava pra passar ali. Eu pensei que tinha cone. Beleza. 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 Puxei o freio de mão lá. Acabou o negócio. Eu sou muito bom, galera. Sou muito bom mesmo, tá? Botei em retry, né, mano? Não era pra botar em retry. Porque a gente já acabou os três testes. Beleza. Cara, start eu nem botei aqui. Quero só ligar o carro. Então, vamos por seat driving, galera. Seat driving é ferrado, mano. O seat driving é o mais difícil de todos. A gente não pode tomar mais de 20 multas. A gente tem que fazer isso em cinco minutos, ó. Não, não precisa fazer isso em cinco minutos. Mas se a gente fizer isso, a gente vai pegar esse achievement. Beleza, galera. Já estamos aqui no nosso Fiat Uno aqui. Parece muito um Fiat Uno esse carro que os caras deram. Vamos ver. Ah, de fora não é bem parecido com o outro, né? Mas é isso aí, mano. Estamos com o nosso Fiat Uno aqui. Vamos começar, então, a ligar o carro. Está com o freio de mão. Vamos desligar o freio de mão já. Vamos começar saindo aqui dando um rézinho. Rézinho básico, tá ligado? Vamos botar a primeirinha. E vamos sair aqui, mano. Agora a gente tem que dar a seta também, né? Tem que fazer o trabalho de dar a seta. Então, beleza. Já vou ligar a seta para a direita. E vamos esperar aqui. Beleza. Vamos olhar para lá ver se está vindo. Está vindo um carro. Está vindo outro. Vamos ir depois desse ali. Vamos ir depois desse aqui, tá ligado? Vamos indo em primeira. Vamos na nossa pistinha aqui. Apagou a seta. Vamos botar uma segundinha. Estamos em segunda agora, galera. A embreagem é nesse botão aqui, tá? Porque não tem nesse volante aqui que eu estou usando, galera. Não tem pedal de embreagem. Ele só tem as borboletas para fazer a marcha. Então, eu uso a embreagem nesse botão. Mas é tudo tranquilo, tá? Dá para fazer tranquilão aqui. Estamos indo, tá? Só andar reto, né? A gente está a 28 milhas. Agora, a gente tem uma rotatória. A gente tem que pegar a direita. Beleza. Aqui dá para ir normalzinho. Vou dar uma freadinha. Dá para ir normal, tá ligado? Vamos entrar na pista do meio. Dá para desligar a seta já. E vamos indo tranquilão aqui a terceira marcha. Agora, a gente tem que pegar a direita de novo. Agora, eu vou entrar aqui na frente de quem estava ali atrás. Agora, eu vou para a esquerda. Isso aí. Beleza. Vamos ficar aqui tranquilo ainda. A terceira marcha. 30 milhas. Nossa, mano. A gente já infligiu oito penalizações. Caramba. Ah, a gente tem que botar o cinto de segurança. Eu não sei como é que bota. Espera que eu vou dar uma olhada. Aí, galera. O cinto de segurança é no B. Botei já. Já está tranquilo. Sinal está ficando vermelho. Sinal está amarelo. Aí está vermelho. Eu vou parar aqui. Sabe por que eu vou parar aqui? Porque eu consigo ver se dá para a gente ir ou não, sabe? Porque eu consigo ver se dá para a gente ir ou não. Aí já botei primeirinha, né? Aí ficou verde já. Já posso sair. Aqui a gente tem que fazer bem a volta para cá, né? Não dá para passar na pista do outro. Desligou já. Vou botar uma segundinha. Está tranquilo. Vamos acelerar um pouquinho e vamos botar uma terceirinha. Beleza. Até agora está tranquilo. A gente tem que virar para a esquerda de novo. Vamos ligar a seta. Vamos esperar esse carro passar. Vamos esperar o carro passar aqui. Vamos ficar com a seta. Vamos esperar o outro carro passar. É isso aí. Agora a gente vai para cá. Nossa Senhora. Está tranquilo. Até agora a gente não infligiu mais nenhuma penalização, né? A gente está ainda aqui. Está tranquilo. Vamos botar uma terceirinha. Está tranquilo ainda. Vamos lá devagarinho que a gente vai conseguir esta bochaca. Mano, é muito massa porque nos outros países, está ligado? É só o teste de pilotagem. Você não precisa tirar a sua CNH que nem no Brasil, mano. Os outros países, eles vão te testar para ver se você sabe dirigir. Aqui você tem que fazer aulas para dirigir, mano. É totalmente diferente e é uma sacanagem o negócio, né? Tem umas 25 milhas por hora. Isso deve dar uns 40 quilômetros por hora. Eu já vou ligar a seta e a gente para na placa de pare, né? Não está vendo ninguém ali. Vou reduzir. Vamos ir à primeira agora. Beleza, vamos virar para cá. Vamos botar em segunda. E vamos continuar a nossa jornada seguindo a linha vermelha do mapa. A gente também até agora não infligiu mais nenhuma multa, né? Mais nenhuma penalização. Estamos a 30 milhas por hora. Já vou botar em terceira marcha. E eu vou pisar tudo agora. Nossa senhora, mano. Olha isso. Já pegamos 40 milhas ali. Você está dirigindo a 5 milhas do limite de velocidade. Então não vamos mais dirigir. Eu acho que é 30 o limite, mano. Ou 35. Deve ser 30. Eu não sei direito o limite. Mas vamos a 30 que é tranquilo. Ó, a rotatória tem uma saída não sei o que lá. A terceira saída que é para a gente pegar. Vamos ligar aqui a seta para a direita. E vamos indo aqui tranquilo na nossa. Agora é tranquilo, né? A gente vai pegar essa aqui. Agora já dá para desligar a seta. A gente pega essa via aqui. E vamos indo tranquilamente. Terceira marcha. Está mais que tranquilo. Vamos ligar de novo a seta para virar para a direita. Tem um pedestre. Será que ele vai... Será que ele... Ótimo. Apaguei o meu carro. Beleza. Beleza. Vamos lá. Eu pensei que o pedestre ia atravessar a rua. Mas ele não atravessou. É melhor apagar o carro ali do que atropelar um cidadão comum. Então está tranquilo. Vamos indo aqui. De novo vou botar uma terceirinha. Nossa, olha o golfão está apressado, moleque. O golfão ali me passou. Ali me cortou toda a frente ali. Me podou mais não sei o que. O golfão está apressado. Vamos apressar igual o golfão agora. Mentira, eu não vou não. A gente tem que virar para cá agora. Eu vou esperar aquele carro passar. Porque senão eu vou tomar uma multa. Vamos esperar aquele peijãozinho passar. E vamos continuar andando normalzinho na nossa. Até agora está tranquilo. Nossa, seis só. Nossa, eu não sabia que a gente tinha feito 14 penalidades. Nossa senhora. Mas estou mal, hein, cara. Estou mal para caralho essa bosta aqui, cara. Eu não sei dirigir mesmo. Vou reprovar na autoescola. Porque eu não vi infligir nenhuma multa aí, mano. O pós-ceto é infligido, vai saber. Vamos ver. Ah, falta um pouquinho ali. Falta bem pouquinho ali. Para a gente acabar o nosso teste. A gente vai ter que, provavelmente, estacionar aqui. Quer ver? É isso aí, bem que eu falei, tá? Vamos ligar a seta. Eu vou estacionar bem aqui, mano. Eu vou estacionar bem aqui. Nossa senhora. Set o parking brake. Que eu acredito que já acabamos a nossa... Chuto off dingue. Aê! Conseguimos o City Driving, galera. É isso aí, manos. É isso aí, então, galera. Se você gostou aí do vídeo de autoescola, tá ligado? Eu fazendo o primeiro estágio da autoescola. Já vai deixando aí na descrição. Se você quer que eu continue, tá? Deixe seu like. Não deixe de se inscrever, galera. Ative o sininho. Mostre para os seus amigos aí que estão querendo fazer autoescola. Quer fazer autoescola. Está com medo de passar, tá ligado? Porque é exatamente igual. Só que é exatamente igual dos Estados Unidos, né? Não é igual ao Brasil. Porque é um jogo americano e tal. Mas, cara... O grau de semelhança é muito, muito, muito parecido, tá? É ultra realista, tá? Isso aí, claro. O meu volante não é ultra realista, tá? O meu set em si não é. Mas o jogo é. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Então, se você gostou do vídeo, galera. Já vai deixando o seu like, tá? Faz isso que eu falei. Se você quer que eu continue essa série para o novice driver. Porque eu liberei uma nova fase, né? Agora eu estou no novice driver. Eu tenho que ir dirigindo para ser um bom motorista. É isso que esse jogo implica, sabe? Esse jogo é assim. Você vai melhorando suas habilidades de motorista, né? Bem assim como eu falei. Então, se você gostou, faz isso aí que eu falei. Comenta nos comentários se você quer que eu continue. É isso aí. Valeu, falou, fui! Não se esqueça de ver meus outros vídeos. E aí E aí Vamos lá.